Na casa de Deus, Senhor mesmo, guardando seus pés, se respeitando a palavra de Deus Homens e mulheres entrando na igreja todos os dias e a filha continuando da mesma forma Deus não quer isso, diz a palavra sagrada de Deus Romanos capítulo de 12, versículo de número 1, 2 e 3 Robo-vos, pois irmãos, que empreguem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus E não vos conformeis com este mundo, mas nos renovai-vos pela transformação da vossa mente Para que podes experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus Quero experimentar o bom, o perfeito e o agradável de Deus e entrega por completo hoje Entrega a sua vida por completo, por sacrifício vivo, que é o seu culto racional O culto racional é a sua mente, não é somente se ajoelhar, orar, cantar três hinos E ir para a palavra de Deus, o culto racional não é somente isso Isso tudo faz parte do culto, mas o culto é você se entregar de verdade Arrastar a sua alma, teu coração, teu íntimo, teu profundo Deus te conhece por íntimo, Deus te conhece por profundo Mas existe um cadeado que impede Jesus de entrar no teu coração Diz a palavra de Deus, eu estou a porta e bato Deus que está longe na tua alma, Deus que está longe no teu coração Se entrega, se entrega, se transforma, Deus quer te mostrar o bom Chega! Ele vai todo dia aqui e voltar da mesma maneira Se entrega hoje Deixa Deus avalar suas estruturas Deixa Deus mudar teu íntimo Deixa Deus mudar tua alma, teu coração Teus pensamentos, honras de Deus Marucona essa noite de quarta-feira Para mudar a história de pessoas aqui dentro Quer você acreditar, não quer Deus Está mudando história Deus está mudando história Você quer levantar a mão comigo Dá um prato de glória para Deus Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Não, é pela palavra de Deus Que vai até a tua direção agora Glória, glória Glória, glória E vai dentro da sua alma Aleluia Não se comova com gritos Não se comova com louvores Porque o louvor não é para você Você sente a presença de Deus Presta atenção Porque Deus habita no meio dos louvores Já disse, ele pode aderir Mas o louvor não é para você O louvor é para Deus Todo louvor é para Deus Mas é um momento como esse Que você tem que tomar decisões É no momento que você está sentindo Que Deus está falando com você Que você deve abrir o teu coração E aceitar-lo verdadeiramente Entregar a sua alma O teu peito Tua alma O teu coração A tua vida É nesses momentos Não se comova como tantas pessoas Entram dentro da igreja Gritam, pulam, assaltam Rodopiem na presença de Deus Mas quando saem As vidas continuam da mesma forma Não há mudança Evangelho é mudança Evangelho é boas novas O novo tem que acontecer Na minha vida O novo tem que acontecer Na tua vida O novo tem que acontecer Na tua vida Eu creio, Senhor Glórias a Deus Aleluia, Jesus Não tem que acontecer Oh Deus Maravilhoso Aquilo foi um tratado De Deus com sanção Porque Deus queria Completizar a palavra dele Entenda uma coisa Deus Ele te prometeu muitas coisas Mas a única coisa Que ele concretizou É que ele quer Que você vá morar com ele no céu Ele quer Ele completizou Eu quero Ele vai E nem que Deus Deixe de se cumprir Algumas promessas Na tua vida Contra a casa Casamento Mas o que ele não perde É a tua alma Glória a Deus Ele não perde Ele não vai perder Para o inimigo Uma alma que ele comprou E foi por um alto preço Pastor Aleluia, Jesus Ele te ama tanto Que custa o que custar Sofrer do céu E sofrer Ele vai te fazer Um vaso novo Nessa vida Aleluia Deus fiel Aleluia Aqui eu entro em Jeremias 18 Porque quando eu estava lendo Salmo de número 139 Eu vi que Jeremias 18 Bate completamente Porque quando nós vamos ler Jeremias 18 Nós estamos falando Do ser humano já feito Do ser humano Estabelecido Só que engraçaram Pastor Que mesmo o barro Já estando feito Tudo sobre as rodas Ainda está na mão do leio E se ainda está na mão do leio É porque não está bom Mas meus irmãos amados Eu quero comentar algo Com você aqui agora Todas as vezes Que eu lia Jeremias 18 Eu ficava Meus irmãos amados Toda vez Que eu via pregar Já preguei algumas vezes Jeremias 18 Mas toda vez Que eu ia pregar Eu falava Hoje é palavra Para crente Porque quando nós falamos Meus irmãos Jeremias 18 A gente acha que é Surra na igreja Me tome A gente acha A gente fica até com medo Quando o pastor Ou o companheiro de culto Manda abrir a palavra De Deus A gente acha Que é o castigo De Deus Só para poder perceber Que Jeremias 18 É o maior cuidado De Deus O Senhor Deus demonstra O seu maior cuidado Deus não demonstra Nenhuma palavra Tanto cuidado Com a vida Quanto em Jeremias 18 Porque diz a palavra sagrada Que quando Jeremias Desce a casa do oleiro E Deus fala com ele Que o vaso E ele vê o vaso Se quebrando Se quebrando Outra coisa Que eu quero te falar Nunca deixe falar Ninguém Ninguém Nunca deixe Ninguém falar Para você Que Deus está te quebrando Porque o dia Que Deus te quebrar É para te jogar fora Você quando está Limpando a sua casa Você nunca Vai quebrar Uma coisa Que você quer guardar E usar Você quando está Fazendo faxina Na sua casa Você fica selecionando As coisas Que você gosta De usar O que você não via Faz tempo Por exemplo Você dá uma analisada E dentro do seu Subicocente Você fica problemando Se vai dar para usar E fazer alguma coisa Com aquilo Se não der Você rasga Ou picota Ou então amassa E joga no lixo Mas o que você Vê e se agrada E fala Há quanto tempo O que você acha O que você acha